Olá galerinha do meu canal, Orlando, Flórida, 23 de abril de 2020 e nós estamos aqui nesta crise do Covid-19, mas nós vamos matar esse vírus, se Deus quiser, eu sou o caçador desse vírus e eu faço muitos vídeos aí, muitas lives, algumas pessoas me acompanham, são poucas, mas eu fico tão satisfeito com isso e uma dessas minhas viagens aqui, passeios aqui no centro de Orlando que se chama Daltal, é Daltal, Daltal Orlando, né? Eu fiz aqui esse relato aqui, inclusive na hora eu estava filmando, mas eu, como eu estava fazendo uma live, eu acho que o sinal, o sinal fugiu e não pegou, mas olha essa cena aqui que eu relatei, olha aqui. Oi gente, Luiz Antônio, agora eu vou querer saber aqui quem foi o ator que passou ali no carro escuro e me comprometeu, me cumprimentou, gritou Luiz e na contramão, aí eu ia uma mão e ele vinha na outra e não deu pra ver quem é, então eu vou assinar aqui o serviço secreto pra gente saber quem é esse meu amigo oculto que me encontrou aqui em Orlando e gritou meu nome. Pois é, gente, então isso aqui aconteceu agora essa semana, antes de ontem, lá em Orlando, eu estava de patinete, me despedindo aqui de Orlando porque eu estou de vo... Brasil, eu estou voltando, Brasil! Aí eu de patinete lá em Orlando, a pessoa passou num carro, aí gritou, Luiz! Aí eu fiquei emocionado, eu fui reconhecido em Orlando, andando na Flórida à noite, andando de patinete, mas aí não deu pra ver quem era, a pessoa devia ter parado, e agora eu quero saber quem é, vou colocar o vídeo, aí a pessoa diz quem é, aí eu confirmo pela cor do carro, não vou dizer a cor, aí eu confirmo pela cor, pra saber se era você mesmo, ok? Valeu galerinha do meu canal e vamos matar esse vírus, viu? Vamos matar, nós vamos vencer, você vai sair vivo dessa, não é um viruzinho comunista que vai acabar com a humanidade, não. Fé em Deus e pé na tábua. Fui!